Nas comemorações do 31º aniversário da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Padornelo, teve lugar mais uma edição do concurso Conhecei a Nossa Terra. Um concurso com bastante história, que já é promovido há cerca de 20 anos. A ideia surgiu há 20 e tal anos atrás. É uma ideia original de alguns jovens desta freguesia. Na altura eram jovens, agora já são adultos maduros e responsáveis. E o formato desde essa altura nunca mais foi alterado, porque nós achamos que ele é tão perfeito, não é? É tão abrangente, tão interessante, que temos mantido e temos percorrido um bocadinho todas as freguesias do Conselho, todas as associações, para partilharem connosco esta experiência. Numa primeira parte vão-nos ser feitas perguntas baseadas num texto que estudámos previamente. Seria difícil fazer perguntas sem qualquer tipo de suporte, então nós e a equipa adversária, neste caso a equipa de Vascois, estivemos a estudar um texto de 11 páginas, com questões relacionadas com a história do Conselho, figuras ilustres, pormenores da arquitetura das capelas, ano em que foram construídas, etc. Fauna, flora. E na primeira parte estamos aptos para responder a essas perguntas. Este ano, a Associação de Vascois foi a convidada do evento. Tivemos-nos muito honrados. Nós já participámos há muitos anos atrás, há 20 e tal anos atrás, e foi uma noite, eu era ainda jovem, mas foi uma noite memorável. Toda a gente ficou muito contente e divertimos-nos muito. E, portanto, já há muitos anos que estávamos à espera que este convite surgisse. Então, quando a Carla ligou, nós ficámos muito contentes, ficámos logo todos animados. Nós tivemos muito pouco tempo para nos preparar e, portanto, sabemos que a coisa vai ser assim, um bocadinho difícil, mas nós vamos dar o nosso melhor. Divertir-nos, muito. Acho que, principalmente, a palavra tem que ser mesmo essa. Tem que ser o divertimento, a partilha, a partilha com o público, a partilha também com a outra associação e, no fundo, o convívio saudável. Promover o convívio e o conhecimento entre as várias associações do Conselho é o objetivo. Um espetáculo de teatro, dança e música fizeram parte do programa de animação desta noite.